Com participação de Jorge Carolina, direto de Porto de Galinhas, Pernambuco Essa música vai para a Ritinha, que faz o melhor chocolate quente de Martins, no Rio Grande do Norte Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito azul Parolina, foi pro samba, pra dançar o freio, todo mundo é crédito, pelo cheiro que ela tem Parolina, foi pro samba, para dançar o freio, todo mundo é crédito, pelo cheiro que ela tem Parolina, Luiz, o poderoso chefe Parolina, gente que nunca dançou Parolina, desse dia que dançou Parolina, só por causa de ferido Parolina, todo mundo tá balão Parolina, Parolina, Parolina Parolina, todo mundo tá balão Parolina, Parolina Parolina, oi, chegando o delegado Parolina, oi, aos que dançava Parolina, o xerife dourou na peça Parolina, e no fim também cheirava Parolina, oi, no fim também cheirava Parolina, Parolina Parolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de Dona Carolina Dona Carolina, tem a cara O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? Ô, sai disso não A invenção do corpo A invenção do corpo Então dá licença Parolina Parolina Eu quiser deixar por lá Parolina Pra dançar com tudo o chão Parolina Eu também dá luxurinho Parolina Isso dá no portão Parolina Luiz, um poderoso chefe Parolina Parolina Eu quiser deixar por lá Parolina Pra dançar com tudo o chão Parolina Eu também dá luxurinho Parolina Isso dá no portão Parolina 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 Valeu Valeu, Ritinha Um beijo